E aí meus amigos, vamos começar aqui nossa lista dos oito principais pontos, oito principais mirantes do Rio de Janeiro né Então na primeira aí vocês estão vendo a Pedra do Pontal, um visual espetacular Aproximadamente 120 metros de altura, fica localizado ali no Recreio dos Bandeirantes Entre as praias do Recreio, a Praia do Pontal e a Praia da Macumba Então você tem um visual sensacional Quando o tempo estiver aberto e ensolarado, fica bem melhor ainda viu É isso aí meus amigos, o segundo ponto fica no Parque da Catacumba Bem próximo ali da Lagoa Rodrigo dos Treitos e vocês estão vendo aí o mirante Sacopan De um ponto do parque né, um visual muito legal E agora vocês vão ver aí o mirante do Urubu Também lá no Parque da Catacumba né, são dois mirantes que tem nesse parque E mais um visual muito legal, você vê o Cristo Arredentor, enfim Vale super a pena Chegamos E o nosso terceiro ponto gente, do roteiro dos nossos mirantes aqui É a Pedra do Quilombo lá no Parque Estadual da Pedra Branca Fica em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro Mais um visual, mais um ponto diferente do Rio de Janeiro Muito legal, a gente vê boa parte da região da Zona Oeste A Barra da Tijuca de Jacarepaguá Muito bonito o visual também né, uma trilha bem puxada Não é pra qualquer pessoa, mas vale a pena Muito verde Isso aí gente E o nosso quarto ponto gente, do nosso passeio virtual É o Pico da Tijuca Mirim Na Floresta da Tijuca Mais um ponto do Rio de Janeiro Muito bonito de se admirar Pode ver lá embaixo o Maracanã Toda a região da Tijuca As torres ali de transmissão ali do Sumaré É isso aí gente, nosso quinto ponto Listado aqui nos mirantes, nos visuais do Rio de Janeiro O Rio Vistos de Cima Estamos na Pedra Bonita Que faz parte da Floresta da Tijuca Podemos ver ali o Morro Dois Irmãos Lá embaixo a região de São Conrado Um pedaço da região da Zona Sul do Rio de Janeiro O mar A Pedra da Gávea né Do outro lado aqui a região da Zona Oeste Barra da Tijuca E as lagoas da Barra da Tijuca ali Visual sensacional E o nosso sexto ponto gente É o Mirante Dona Marta Lá no bairro de Santo Tereza Bem pertinho do Cristo Redentor Podemos ver a ponte Rio Niterói Lá embaixo É a região do centro do Rio A região de Botafogo Pão de Açúcar A Urca Praia de Botafogo Um visual de tirar o fôlego viu É um ponto bem disputado É um Mirante muito visitado E o nosso sétimo ponto gente É o Mirante do Caeté Fica bem ali Próximo Recreito dos Bandeirantes né Fica na prainha Bem perto ali da Pedra do Pontal Na imagem a gente pode ver a Pedra do Pontal lá Embaixo E também podemos ver A região lá de Das praias selvagens Então Que vai pra Grumari ali Aquele caminho que vai pra Grumari E olha só que visual O tempo tá aberto nesse dia Muito bonito Facilitou bastante Bem ao fundo lá A gente pode ver A Pedra do Pontal Depois vem lá A ponta A Pedra da Grávia né